Nosso telespectador Douglas, que não informou o sobrenome aqui no e-mail, mora em Leme, São Paulo, quer capturar enxames de abelha nativa sem ferrão na natureza para depois criar. E pergunta, como fazer uma armadilha com garrafa PET? O repórter José Milton Ribeiro foi buscar uma orientação. Ó Douglas, o pessoal do Laboratório de Abelhas da USP, Universidade de São Paulo, usa uma armadilha simples para capturar as espécies nativas sem ferrão. Ela é feita de garrafa PET, saco de lixo preto e um pedaço de cabo de vassoura vazado no meio com um furo na lateral. Segredo para atrair os insetos para dentro dessa armadilha, quem explica é o Paulo César Fernandes, técnico responsável do laboratório. Quem tem já abelha, tem isso aqui que chama batume, que é própolis com barro. E aí a pessoa macera esse batume, pode pôr no álcool, deixa uns dias, dois dias já é o suficiente. Aí coloca um pouco dele dentro da garrafa PET. Essa solução, ela não vai ficar, esse monte de solução dentro da garrafa PET. Você tem que banhar a garrafa de forma que fique o cheiro, entendeu, dessa solução dentro desse ninho. É o cheiro que vai atrair a abelha. Exatamente. Aí também a gente pega, coloca na tampa também, que vai colocar, a mesma solução, para o cheiro também ficar externo. Depois desse banho, basta forrar direitinho a garrafa com o saco preto, passar numa fita adesiva para não soltar e colocar o bocal feito com cabo de vassoura. Não entra água, porque elas podem entrar por baixo e subir para dentro da armadilha. Como ela nidifica em oco de árvore, e esse escuro é bem similar a um oco de árvore, aí elas entram nesse ninho armadilha. Aqui onde é que vocês colocaram essa armadilha? Então, nós espalhamos aqui perto do laboratório, em árvores, porque tem muito bosque, a gente amarra em árvores, em bambus, e aí ficamos observando, pode ser uma semana, um mês, dois meses, tem que ficar sempre observando se entrou um ninho ou não. Para tirar o ninho da armadilha, você tem que perceber se elas estão entrando com pólen. Porque se elas estão entrando com pólen, que já está constituído lá dentro, as células, os potes de pólen, aí você pode retirar esse ninho sem danificar, porque ele pode não estar completo. Depois de transferir o ninho da garrafa para a caixa definitiva, deixa a colmeia longe do local de captura por pelo menos uma semana, no mínimo três quilômetros de distância, para evitar que as abelhas voltem para o lugar de origem.